Salve, salve rapaziada, beleza? Eu mesmo, Magrinho Tutoriais por aqui, tudo certo com vocês aí? Beleza rapaziada? Vou dar uma passadinha aqui no último vídeo aqui, né? Pra responder um pouquinho dos comentários aí de vocês. Último vídeo aqui, que é o primeiro vídeo do Bitrain, né? Aqui o nosso amigo Ezequiel Alonso pergunta se pra editar o Bitrain é a mesma coisa que editar a carretinha normal, né? Se pra importar, exportar, editar é a mesma coisa, não muda nada. A única diferença que muda é só a base, né? A base que muda, mas no mais é tudo a mesma coisa mesmo. O Daniel perguntou aqui, como é que eu faço pra poder fazer, virar a câmera, né? Como todos sabem, eu jogo no mouse, né? Aqui a gente vem em teclas e botões. Aqui na aba opções e controles de câmera, a gente faz aqui um comando, né? Que aqui em girar câmera, com o mouse, né? A gente habilita uma tecla, né? Que vai fazer essa diferença lá no jogo. Então, por exemplo, aqui eu tô na direção normal e quando eu pressiono a tecla que eu habilitei, vai pra câmera. Certo? Beleza. E o comentário aqui do Felipe Ribeiro. Ele pediu pra me mostrar os mods que eu uso no jogo, né? E minha resolução gráfica e tal. Minha resolução gráfica, galera, se eu não me engano, meu monitor, acho que é de 20 polegadas, eu acho. Não sei se é 20, se é 21, sei lá o que que é isso aqui. Só sei que a minha resolução que ela permite aqui é 1600. Beleza? E os mods que eu uso no jogo é a Scania, o mod de roda da Scania ali, né? O Bitrem, as rodas do Bitrem, o mod de som, o Pack Flare, né? E o mod gráfico, que é o JBX, que ele é um mod pago. Beleza, meu povo? Então é isso aí. Vamos dar sequência aqui na viajada, né? Nós estamos aqui em Vitória da Conquista. Nosso destino é o Salvador. Beleza? Estamos aqui na garagem da transportadora, na sede oficial aí da Norte Sul Transportes. Beleza? Vamos aqui dar início à viajada. Início não. Continuar, né? Vamos fazer um controle aqui com o Bitrem. Vamos sofrer um pouquinho com o Bitrem aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou mandando certo. Isso, é isso mesmo. Com o tempo o cara vai pegando maldade. Eu vou falar para vocês um negócio. Eu não estou querendo mexer com isso aqui mais não, viu? Ah, vim credo. Puxa para frente aqui. Puxa de novo. Joga tudo. Desfaz no volante. Joga de novo. Puxa para frente. Puxa para cá. Fiz merda de novo. A vida do cara que sai de uma três eixos e vem para o Bitrem. O cara apanha mesmo. Aí, apanhamos, mas conseguimos. Beleza, rapaziada? Tamo aí. Vamos saindo aqui. Aqui da sede. Beleza? Destino aí ao salvador. Vamos que vamos, rapaziada. Deixa eu olhar aqui como é que está. Vamos sair daqui de boa. Agora vai, dá para sair. Tá doido, rapaziada. Pensa no lugar para ter um quebra-mola é aqui, viu? Você está doido. Vamos embora acelerando. Aí, quando dá para desandar, vem o sinal. Beleza, rapaziada? Hoje é dia... Hoje é dia 23 de janeiro, né? Essa aqui, provavelmente, é a penúltima viagem do Bomb Trem. Eu pretendo, lá de Salvador, carregar uma para o território paulista novamente. Se não tiver carro direto para o sul, carregar uma para o território paulista. No território paulista, eu pego uma para o sul, né? Para descer para lá com o bitrem. Deixar o bitrem lá e pegar a carretinha novamente. Que ela já está quase pronta lá na carroceria. Três cachoeiras. Beleza. Vamos aguardar o sinal abrir. Então, rapaziada, eu pintou um comentário aqui. Um vídeo meu aqui. Deixa eu arrancar primeiro. Topzinho para nós subir aqui. Eu vou quebrar a bala só para quebrar mesmo. Nessa hora que o patrão chora, porque a média vai tudo embora. Vou tirar a fim desse quebrar a bola aqui. Para. Então, comentário aqui no vídeo aqui. A gente tem que parar para ler um pouquinho. Parar para ler um pouquinho aqui e ver quem é que comentou aqui. É o jogar aqui no automático para a gente ver. Vamos ver o comentário dele aqui. Diz o seguinte. Ele falou que é o do Gabriel. Falou que o Rotas Brasil dele. Por que você parou esse final? Ah, bateu com certeza. Falou que o Rotas Brasil dele está travando. Impossível de jogar, mesmo em qualidade baixa. Sendo um i3, processador i3, 8100, e um GTX 1060, 6 GB. Inclusive, até superior à minha placa. Alguém poderia me dar uma dica para resolver isso? Então, Gabriel, é o seguinte, cara. Tem que ver quanto de memória que você tem no seu computador. Que aqui você não especificou na realidade. Tem que ver isso aí. Mas, como você pode ver aí nos meus vídeos aí com Rotas, nunca tive problemas com... Assim, lógico que teve queda de FPS, mas... Nada muito, assim, coisa que não dê para jogar, né? Mas, tem que ver o... Né, a questão de memória RAM. Ver como é que está o seu... Como é que está a sua placa-mãe. É, porque isso aí é tudo o fator que conta. Entendeu? Às vezes, até comigo aqui dá uns lagzinhos, como vocês podem perceber aí, mas... Igual eu falei, nada que atrapalha a jogabilidade. As informações do meu computador estão tudo aí na descrição do vídeo, então... É só dar uma conferida aí. Como eu falei, meu computador não é lá essas coisas, mas... É o que eu tenho aqui para poder brincar aqui nas horas vagas. Ah, eu tenho que entrar no automático, porque nada jogou uma marcha forte. Por isso que eu não gosto de utilizar câmbio automático. Eles voltam as marchas, o câmbio volta as marchas, assim, sem... Não dá para entender. Vamos reduzir aqui. Vamos reduzir aqui. Agora vamos lá na frente. Vamos reduzir aqui. 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 Bando de responsáveis. Tudo aí. Mas é isso aí. Os pé de break Ah rapaziada Teve um Teve um inscrito que me perguntou Por que que eu não coloco Músicas de fundo Nos vídeos Vou explicar por que Eu sei que Algumas pessoas sabem mas Tem sempre aquelas que Nem aquelas pessoas que não sabem Dependendo da música que você coloque O Youtube pode Pode barrar o seu vídeo Por Direitos autorais E se o seu vídeo estiver no ar E passar alguns dias O Youtube pode barrar por direitos autorais Como eu falei E você Antigamente Quando eu lembro lá no começo do canal Eu lembro que eu fazia isso Em alguns vídeos Um trecho do vídeo Ficava sem som Por que? Eles retiravam a faixa Da música Do trecho do vídeo E ficava sem Se pelo menos deixasse Só o Só o O som do jogo Mas não tem como Porque a música Para todos os efeitos Está embutida Então Basicamente isso aí Por isso que eu não coloco Porque eu já perdi Uns três vídeos Eu acho Por causa de Por causa de Músicas de fundo Acendo aqui na moralzinha Aproveitar e vou encostar aqui Nesse vilarejo Que nós estamos Se aproximando Bem-vindo a Manuel Vitorino E Eu vou A gente finalizar o vídeo aqui Se não me engano Já está Andando Quinze minutos de vídeo Eu estou tentando Fazer menos do que isso Mas às vezes Está meio difícil Mas Espero que vocês compreendam E é isso aí Rapaziada Deixem nos comentários Com certeza Estamos juntos Até o próximo vídeo Com certeza Pretendo trazer um tutorial Para vocês Ainda estou em mente Estou pensativo em qual Mas eu fiz uma Estou fazendo uma limpa No YouTube aqui Selecionando alguns Para poder trazer Infelizmente não é todos Que eu posso trazer Porque nem tudo eu sei Mas O que estiver no meu alcance Eu vou trazer Para ajudar vocês Beleza rapaziada Estamos juntos Maravilha em Tutoriais Norte e Sul Transportes Valeu Um abraço A todo mundo